Música O combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e da chikungunya, foi um dos assuntos do programa Por Dentro do Governo. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre a campanha Sexta-feira Sem Mosquito e reforçou a importância do papel da população nessa tarefa. Nós temos feito campanhas sucessivas de motivação das pessoas para buscar eliminar os focos do mosquito da dengue e a Sexta-feira Sem Mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas ao término do expediente nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderíamos melhorar a tensão em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. De nada.